O que vocês acham da gente dar um rolê hoje, à tarde? À tarde? Não, não dá um almoço. Não, não é? Vamos? Vocês querem ir? Ah, eu não sei. Eu vou te dar um almoço. Eu acho bom. Eu e a Bela... Eu não sei na onde. Vocês ficam... E a Bela? Eu não sei aonde, mas eu tô indo em qualquer lugar. Vocês ficam 30 dias, Fih, preso. Então, o que vocês acham? Não, aí vocês escolhem. A Bela tem que escolher onde ela quer ir. Tamo junto, Gui. Tamo junto. Não, gente. Você sabe onde eu queria ir? Só que eu acho que ele não vai entender muito ainda. Mas eu queria muito ir. Na Divertilândia. Não, ele não vai entender nada. Ele não vai entender muito nada. Ele não vai entender nada. Mostrar? Ele não vai entender nada. A vista dele ainda não tá 100%. Não, ele não sabe. É. Eu lembro quando o pai levava eu na Divertilândia. Você lembra? Nossa, uma delícia. Olha a xícara nova, que linda. Deixa eu ver? Olha aquela ali, deixa eu ver. Nossa. Esse prato aqui, Bela, é dessa xícara. Ele pegou o prato errado, né? Ai, é menino. Essa daqui é uma xícara, um prato azul. Uma borboletona dentro. Uma borboletona dentro. Uma borboletona dentro.